E agora uma boa notícia, Valadares está na lista de 526 cidades de Minas Gerais com previsão de chuva, amém? O alerta foi emitido hoje e é válido para até às 10 horas de amanhã, sexta-feira. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a possibilidade é de chuva de até 50 milímetros e ventos de até 60 quilômetros. Pode ocorrer queda de árvores, gente. Cuidado, infelizmente a previsão não é boa para a cidade de Itaubim, viu gente? Que ontem ocupou o topo do ranking com a cidade mais quente de Minas Gerais com 40,6 graus. A cidade do Vale do Jequitinhonha não está na lista dos municípios por onde a chuva vai passar. Vamos rezar, porque uma hora vai melhorar, né? Porque você vê aí imagens de agora à tarde recuperadas da nossa câmera instalada aqui no prédio da TV Leste. A chuva chegando aqui em Governador Valadares. Como nós abrimos o MGR Cor mostrando essa maravilha, então nós também estamos colocando que essa chuvinha veio a acalhar, né? Depois de queimadas foram registradas em alguns bairros aqui da cidade para poder aí tentar melhorar essa situação da seca.